Namur, uma das últimas etapas da Copa do Mundo de Cycle Cross, foi a segunda competição do final de semana, a primeira foi o San Nicolas, quem não assistiu é um vídeo anterior a esse. Como faz parte da Copa do Mundo de Cycle Cross, o Mathieu Van Der Poel, apesar da qualidade do resultado dele, ele não tem o acúmulo de pontos o suficiente para largar na primeira linha, na primeira fila, então ele largou na segunda ou na terceira fila, só que isso não impediu com que ele conseguisse uma boa colocação ainda na primeira volta. Logo na largada, teve uma equipe que se manteve com 3, 4 ciclistas, o que poderia parecer bem razoável para controlar o Mathieu Van Der Poel, só que ainda na primeira volta, o Mathieu Van Der Poel já passava na primeira colocação com um gap de todos os outros. Então é impressionante o que ele consegue fazer. No meio desse bolo lá misturado com a equipe, estava o Tom Aertes, que até então foi o único cara dessa última série de 13, 14 competições, foi o único cara que conseguiu ganhar do Mathieu Van Der Poel. Na segunda volta, já tinha um cenário bem claro do Mathieu Van Der Poel, em primeiro, o Tom Aertes fechando o gap em relação ao Mathieu Van Der Poel. Ao longo das 3, 4 primeiras voltas, o Mathieu Van Der Poel se mostrava muito forte, mas ele também não se mostrava incomodado em ter a companhia do Tom Aertes. Talvez por saber da qualidade do Tom Aertes ser um pouco mais estratégico, ter um pouco mais de calma, diferente da prova do sábado, onde ele começou a definir a prova das 11 voltas, ele começou a definir na quarta volta. Parece que nesse momento ele teria um pouco mais de calma para saber exatamente qual era o momento de atacar. Só que o Tom Aertes, ele não facilitou a vida do Mathieu Van Der Poel. Eu acho que o momento mais interessante foi na sexta volta, quando o Tom Aertes, ele começou a imprimir um ritmo forte em cima do Mathieu Van Der Poel. Que era um momento onde geralmente o Mathieu Van Der Poel, ele iria forçar o ritmo. Então dá a impressão que o Tom Aertes, ele, para não ser atacado, ele fez o ataque. E nesse momento que ele fez o ataque, o Mathieu Van Der Poel tentava fechar o gap, o Mathieu Van Der Poel cometeu um erro. Só que qual que é o problema? Assim que ele cometeu um erro, poucos segundos depois, quem cometeu o erro foi o Tom Aertes. Justamente num ponto onde o circuito mudou completamente de uma hora para outra, que se criou um buraco numa poça. E o Tom Aertes perdeu a bike ali, que foi o momento onde o Mathieu Van Der Poel conseguiu passar o Tom Aertes. Da sexta para a sétima volta, o Mathieu Van Der Poel tinha uma boa diferença para o Tom Aertes. Só que, surpreendentemente, o Tom Aertes, ele conseguiu fechar o gap com o Mathieu Van Der Poel na oitava volta de nove voltas. E aí começou uma luta linda. Tem uma imagem de uma subida onde os dois, eles estão lado a lado. O Mathieu Van Der Poel dando um máximo, sinceramente, eu acho que zero de estratégia. Ele estava, meu, babando. Então tem esse gesto do Mathieu Van Der Poel babando até cruzar a linha de chegada. E o Tom Aertes, sem facilitar. Durante a nona volta, o Tom Aertes ainda estava junto com o Mathieu Van Der Poel, colocando pressão, não só acompanhando, mas colocando pressão, quando teve um ponto onde ele errou. Ele perdeu a bike completamente e dá para ter noção do quanto os caras estavam no limite, porque quando ele cai, ele demora alguns segundos, eu acho, para entender o que aconteceu. De tanta exaustão, provavelmente esse erro foi causado por exaustão completa. Você começa a perder completamente a destreza da bike. Talvez essa seja a diferença do Mathieu Van Der Poel, mesmo sobre essa pressão, sobre essa exaustão, ele ainda comete menos erros do que a média. Então, eu acho que seria injusto dizer, ah, se o Tom Aertes não tivesse errado. Na verdade, eu acho que isso valoriza ainda mais a vitória de quem não errou. Faz parte da competição, o Mathieu Van Der Poel passou em primeiro, o Tom Aertes, obviamente, decepcionado em segundo. O Tom Peacock, que vinha atrás, também cometeu o mesmo erro, obviamente, no mesmo lugar, por exaustão, além do circuito estar mais difícil, os caras começam a perder, é muito intenso. A quantidade de vezes que eles têm que descer e subir da bicicleta, correr, a variação de tipo de pedalada, de acordo com o tipo do terreno, não dá nem pra imaginar o tipo de condicionamento necessário pra fazer o que eles fazem, na intensidade com que eles fazem. É simplesmente admirável. Mas, eles não transmitiram, mas depois que o Peacock, ele caiu, parece que ou aconteceu alguma coisa com a bike, ou ele perdeu muito o ritmo, mas quem passou em terceiro foi o Van Castle, ou seja, o Tom Peacock perdeu a terceira colocação. Então, é isso. Mais uma vez, vitória do Mattia Van Der Poel, duas no final de semana, e o Tom Aertes, até então, foi o único cara que ganhou, e nesse momento, foi o cara que realmente conseguiu colocar pressão no avatar Mattia Van Der Poel, que se mantém numa temporada impecável. Eu acho que é isso. Qual que é o comentário de vocês sobre um monstro Mattia Van Der Poel? Eu acho que talvez esse seja o último vídeo antes do Natal. Só gostaria de desejar a todos vocês, a família, aos amigos, um ótimo Natal, independente da religião, que pelo menos seja um momento onde a família e os amigos estejam juntos pra comemorar a amizade, espírito de família e etc. Acho que é isso. Tchau, bons treinos ou bom descanso pra vocês, boas festas. Tchau.